A história das comunidades quilombolas se confunde com a dos seus territórios. É um vínculo permanente que influencia a agricultura, o extrativismo, a alimentação, a cura e o lazer. E as mulheres quilombolas sabem, estão conectadas à natureza, e por isso é importante proteger e conservar o meio ambiente. A demarcação e titulação dos territórios quilombolas é uma estratégia para conter o avanço das mudanças climáticas. Agora é a hora. Aquilombar para garantir o futuro da Terra.